Fala galera, tudo bem? Jordan, mais um vídeo do canal Vida de Triatleta Tem competição amanhã Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço a limpeza da bike E hoje eu vou também mostrar como que deixa a corrente da sua bicicleta colorida Vou utilizar esse produto aqui, ó Ele é um lubrificante de alta performance E também tem uma coloração, que no caso aqui é a luta Aí primeiramente eu vou dar uma limpada na corrente, desengraxar e mostrar muito fácil Utilizando sabão em pó, muito mais barato E é isso, acompanha o vídeo, vou passar também uma cera Depois de desengraxar a corrente Uma cera também que é bem barata Você encontra aí na DK, por menos de R$40 Vou pegar um pouquinho de água, coloquei no balde Agora vou colocar um pouquinho Então a medida correta Vou colocar aqui Vou usar uma escovinha dessa aqui Então você encontra por R$5 Bem barata E vou dar uma mexidinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ficou branquinha, ó. Bem limpa mesmo. E agora eu vou aplicar esse produto aqui. A cera. E depois... O lubrificante colorido. Vou fazer a aplicação da cera aqui. É só um fiozinho apertando. Vai espalhando, espalhando, espalhando. Vai espalhando para o calma. Fechou. Agora eu vou... O trocadinho de marcha. O trocadinho de marcha. O ideal seria colocar o valente ali espreto. E agora eu vou colocar o cabralo que vai assim, mano. Tudo bem, hein? Está espalhando pela corrente toda. Está espalhando pela corrente toda. E aí... E aí... E aí... Prontinho. Agora eu vou atingir aqui, é esse todo. Prontinho. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma